Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e responsável pela disciplina de Química Geral do curso de Física. Então, hoje eu vou iniciar uma nova série de videoaulas sobre a unidade 4, Geometria Molecular, porque a geometria molecular é uma decorrência direta das propriedades periódicas, mas, principalmente, da distribuição eletrônica na camada de valência. Essa é a aula 4.1 e eu vou seguir essa sequência. Eu vou falar sobre o modelo Vesper, que é um modelo bem sucedido para a previsão de geometria molecular e nós vamos aprender a prever a geometria, a distribuição dos pares eletrônicos, em torno do átomo central. E, depois, eu vou falar brevemente sobre moléculas polares. Dentro desta videoaula, eu vou indicar outras videoaulas mais extensas que estarão no post, aliás, que já estão no post, referente à unidade 4. E, depois, em um segundo momento, eu vou falar sobre a teoria da ligação de valência, sobre a ligação em σ, π e hibrilização de orbitais. Rapidamente, resumindo, quando nós temos dois elementos, um muito eletronegativo e o outro bastante eletropositivo, ou seja, muito pouco eletronegativo, há a formação de íons. E aí, nós temos uma ligação predominantemente iônica. Nessa pirâmide, nesse diagrama que nós temos aqui, moléculas que estão nesta região, elas são bastante iônicas, ligação predominantemente iônica. Quando nós temos elementos muito eletronegativos, nós temos ligação covalente. Se a diferença de eletronegatividade for muito elevada, a ligação passa a ter um caráter covalente, mas com um alto caráter iônico. Moléculas bem covalentes estão nesta ponta do triângulo. À medida que se aproximam da outra extremidade, elas passam a ter caráter mais iônico. E quando dois elementos são muito pouco eletronegativos, ou seja, são bastante eletropositivos, nós temos ligação metálica, que estão aqui no topo desta pirâmide. Indo para este lado aqui direito, quanto mais para baixo, mais a ligação metálica tem caráter diônico. Quanto a gente vai pelo lado esquerdo, mais caráter covalente. Bom, seguindo. O que é o modelo VESPR? VESPR é uma sigla em inglês de Valleys Shell Electron Pair Repulsion, ou em português, RPECV, repulsão entre os pares eletrônicos na camada de valência. É um modelo que prevê a orientação dos pares eletrônicos ao redor de um átomo central em uma determinada molécula. Bom, nesta videoaula que estará no post, eu explico pormenorizadamente como funcionam as cinco geometrias eletrônicas, ou seja, como os pares de elétrons se distribuem ao redor do átomo central, e todas as geometrias derivadas quando nós começamos a colocar átomos no lugar dos pares que não fazem ligação. Então, um átomo, dois átomos, três átomos, quatro átomos, gerando as geometrias moleculares com os seus respectivos nomes específicos e classificações. Essa videoaula, então, estará lá no post e vai explicar pormenorizadamente esse modelo. Aqui eu vou fazer uma explicação mais rápida dizendo que esse modelo prevê quatro regrinhas básicas. Os pares da camada de valência no átomo central vão assumir orientações de forma que a energia total seja mínima, ou seja, eles vão ficar o mais próximo possível do núcleo para minimizar a energia, mas, ao mesmo tempo, mais afastados uns dos outros. Então, eles vão assumir geometrias, eles vão assumir ângulos e orientações espaciais que minimizem essa energia. Então, aqui no exemplo, eu tenho quatro pares em torno de um átomo central formando um quadrado ou quatro pares formando um tetraedro. Quatro pares formando um quadrado teriam que necessariamente ficar a 90 graus entre si. num tetraedro, uma orientação tetraedral, eles ficariam a 109,5 graus aproximadamente, ou seja, é uma distância muito maior entre os pares. Então, a geometria tetraédrica será preferencial, não obrigatória. A segunda regra diz que a magnitude na repulsão, a força de repulsão, depende do tipo de par. Tem dois tipos, os pares que realizam ligação e os pares que não realizam ligação. Os pares compartilhados ou os pares não ligantes ou não compartilhados, ou pares isolados. Então, aqui temos dois pares isolados, a repulsão é tremenda, porque eles ocupam um volume muito grande no espaço. Aqui temos um par isolado e um compartilhado, que tem uma força de repulsão média, e aqui dois pares compartilhados vão ter uma força de repulsão mais baixa em relação aos dois pares isolados. O par isolado ocupa mais espaço e, portanto, oferece mais repulsão. E aí, por isso, é que eles tendem a repelir com mais força os pares compartilhados, que os elétrons estão dispostos ao longo de um eixo, ocupam um volume menor e, portanto, menor repulsão. Quanto maior for o ângulo formado entre os pares, menor a repulsão. Então, o melhor ângulo possível é o ângulo de 180 graus. Se não for possível um ângulo de 180 graus, o segundo ângulo preferencial é o de 120. Se não for possível ocupar um ângulo de 120, eles ocuparão um ângulo intermediário de 109 graus. E, em última hipótese, se não for possível ocupar esse ângulo, ocuparão um ângulo de 90 graus entre si. Ou seja, o ângulo de 90 graus é o que oferece maior repulsão e o de 180 é o que oferece menor repulsão. Aqui, representada de forma em que fica evidenciada a presença de átomos nas ligações, nas extremidades das ligações, 120, 120, 180, 120, 109 e 90. O número de coordenação é o número de átomos em torno do átomo central, ou o número de ligações em torno do átomo central. Aqui temos um número de coordenação de 6, existe ainda o de 5, o de 4, o de 3 e o de 2. Esses números de coordenação, eles existem por meio de questões de simetria. A simetria ajuda a minimizar as energias de repulsão. Aqui são representadas as principais geometrias eletrônicas, que não levam em conta o tipo de par, qualquer tipo de par, par isolado ou par compartilhado é levado em conta. Então, quando temos 2 pares é linear, quando temos 3 pares é trigonal planar ou triangular, 4 pares, preferencialmente é tetraédrica, existe a possibilidade de ser quadrado planar, existe também 5 pares bipiramidal trigonal, 6 pares octaédrica, e mais raro bipiramidal pentagonal, quando nós temos 7 pares. Aqui é representado por número de coordenação, o nome da orientação espacial, uma representação de diagramas e o tipo de ângulos que aparecem entre os pares. A mesma representação. Agora, para geometrias moleculares, que levam em conta apenas os pares compartilhados, ou seja, apenas os pares que têm átomos ligados ao átomo central. Então, número de coordenação 2, nenhum par isolado, geometria molecular é chamada linear. Número de coordenação 3, nenhum par isolado, trigonal plana. Número de coordenação 4, nenhum par isolado tetraédrica. 4 para número de coordenação, mas um par isolado, nós temos a piramidal. 4 e 2 pares isolados, nós temos a geometria molecular angular. 5 e apenas um par isolado é gangorra. 5 e 0 é bipiramidal trigonal. 5 e 2, forma T. 5 e 3, linear. 6 número de coordenação. E 0 de pares isolados, octaédrica. 6 e 1, piramidal tetragonal, ou apenas pirâmide de base quadrada. 6 e 2, quadrado planar. Aqui temos uma representação mais tridimensional. E aí fazemos a seguinte pergunta. Por que é assim? Então, para explicar as razões disso, nós mostramos duas possibilidades na molécula com número de coordenação 5, ou seja, 5 pares no total. mas sendo que 4 desses pares são compartilhados e 1 não. Aqui temos duas possibilidades. O par isolado fica na posição axial, ao longo de um eixo, e o par isolado fica na posição equatorial, ou seja, no equador da molécula. Qual dessas duas será preferido? O par isolado, ele repede com mais força os pares compartilhados. Então, aqui ele vai ter 3 repulsões a 90 graus, na opção A. Na opção B, ele vai ter duas repulsões a 90 graus e duas a 120, que é uma repulsão média. A repulsão a 90 é a repulsão alta. Então, por questões de simetria, essa geometria A não será a preferencial. Será a geometria B. Por quê? Porque tem menor número de repulsões de alta intensidade. Apenas duas repulsões 90 a 90 graus, e aqui 3. sendo que, por questões de simetria, essa repulsão aqui fará com que esse par faça a repulsão com os outros dois A90 entre eles, mas eles repelirão de volta, anulando a repulsão. Então, aqui, a forma T será preferencial para número de coordenação 5 e um par isolado. A geometria será a forma T, geometria molecular. Outro exemplo é também número de coordenação 5, mas apenas 3 pares compartilhados e agora 2. Aliás, essa aqui não é a forma T. Desculpa, gente, eu falei errado. A geometria gangorra. A forma T é esta aqui. Aqui temos a possibilidade de dois pares fazerem repulsão a 90 graus e fazer uma repulsão a 180 graus com outro par. Essa será a forma preferencial porque é o que oferece a menor repulsão possível. Bom, na octaédrica, por questão de simetria, os pares isolados são colocados no eixo axial. Por quê? Porque serão quatro repulsões PI e PC, para isolado e para compartilhado, a 90 graus, mas que serão anuladas pelas outras quatro repulsões PI e PC, exatamente oposta à primeira. Então, por questão de simetria, as oito repulsões se anularão mutuamente. Nesta videoaula, eu vou explicar como nós podemos fazer a previsão da geometria molecular usando um método muito simples que basta a gente dominar o número de elétrons na camada de valência para cada átomo e, a partir dele, poderemos prever que tipo de geometria molecular e que geometria eletrônica existirá entre as moléculas. O poste original onde essa aula consta está aqui e aqui a videoaula referente a esse método. Com esse método, mais uma tabela desse tipo aqui ou desse tipo aqui, nós podemos prever a geometria eletrônica e a geometria molecular tranquilamente. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima videoaula. Tchau.